Música O que é deitar é dormir Mano, eu tenho uma coisa pra falar pra você É só bichão Ele explodiu bem na minha cara Sem comer a coisa, mas não morreu Ó o que ele tem, ó Meu Deus Céu 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 Eu não vou aparecer Lucas, matador de cúmpar Vai aparecer no YouTube Vai aparecer no YouTube Vai dar oi Dá um salve Galeria do YouTube Aqui quem fala é o Portuga Errou Nossa, imitação bela Salve galera Suave Aqui quem fala é o Michael Errou O celular dá? Dá aí pra mim baixar o Minecraft Dá aí Filma o rosto dela Filma o rosto dela Filma o rosto dela Ela não quer aparecer Hoje vai ter trollagem É, né tipo E bom galera, já deixou lá no pause Não acredito Para de jogar Sim, Lucas Acorreu no clipe Que que é disso? Cada dia Esse senhor Tá filmando Olha o cabelo É, eu tô filmando Olha o cabelo de bombrinho Olha o cabelo de bombrinho A gente tá aqui na minha casa Não, mas tem um palhácio na minha É, é o palhácio dele aqui Lucas Meu celular Seu celular Não tava chegando Não, imagina Olha só Ele não tava preto quando Não Olha só Não Quê? Quê? Onde? Quê? Ele não tava preto Não Ele não tava preto Não é? O meu faz O meu faz Aqui Aqui é meu crono Caraca Meu Deus Sou rei da viola Cadê meu setro? 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 Meu setro? Nossa Que setro lindo Ai meu setro e minha coroa Ah, agora que eu lembrei Essa aqui é a namoradinha dele Ah! Não! Namoradinha dele Galinha, galinha Achei galinha Achei galinha Achei zumbi Minha salvação Essa galinha é minha salvação Oh my god E a galinha? A galinha tá... A galinha pintadinha Por que que eu morri? O zumbi tava atrás disso? Não, mentira Nossa, não deixava, Luquinha Mas tava no esqueleto Não É a pessoa que não sabe isso Ela 0.14 no Minecraft celular Diz que eu sou burro Tomou? O que é, Luquinha? Sou o Steve Não Sou o Steve Não Peraí O dele não é pago, ó Tchum 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 Fui E Carol Fui Fui